Oi pessoal do primeiro ano, bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora estamos no capítulo 10 e vamos falar a respeito dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, nas aulas anteriores nós falamos a respeito do clima, a gente falou um pouco a respeito da vegetação e compreendemos a diferença e as características que cada região brasileira carrega. Hoje a gente vai falar desse domínio morfoclimático, querendo ou não, ele vai estar associado principalmente às formas de relevo e ao clima, mas também envolve outros fatores, outros aspectos. Por exemplo, quando eu falo a respeito do domínio morfoclimático, sim, o relevo e o clima já foram citados, a hidrografia, a questão da quantidade de água, de recursos hídricos que cada região tem, que vai, querendo ou não, facilitar o desenvolvimento dessa vegetação. Outra coisa também é a questão do solo, a formação desse solo e a vegetação como um todo. Bom, quando eu falo a respeito desse conjunto, dessas séries de fatores que vai determinar cada região brasileira, é necessário a gente lembrar um pouco sobre os climas brasileiros. No mapa a gente vê aqui de avermelhado, essa região norte basicamente, o clima que compreende é o clima equatorial. Esse amarelo claro a gente vai ver o clima tropical típico, esse amarelo escuro aqui o clima semiárido, onde a escassez de chuva é grande. Essa parte todinha que fica no litoral, na costa brasileira, vai ser o clima tropical úmido. E por último nós temos as baixas temperaturas do clima subtropical. É necessário eu compreender essa variação climática, porque ela vai estar influenciando diretamente no domínio de cada região. Bora lá? Bom, esse mapa aqui vai ser bem constante em cada um dos domínios que eu vou estar mostrando para vocês, até mesmo para vocês verem a localização principalmente desse domínio. Aqui a gente vai ver a Amazônia, a verde onde a gente vai ver o Cerrado, que está a parte da costa brasileira, Mares de Morro. Essa região aqui, Laranja, é a Caatinga. Aqui mais abaixo nós temos o Aralcárias. Depois nós vamos ter a questão das pradarias. E aqui tudo é a questão das áreas de transição de um domínio para o outro. Bom, o primeiro domínio que a gente vai estar estudando é o domínio amazônico. Esse domínio ocupa cerca de 40% do território brasileiro. O clima dessa região é o clima equatorial, que é quente e úmido. E é um domínio de terras baixas, ou seja, vai existir muitas depressões e planícies. A hidrografia é abundante devido à bacia amazônica. A floresta equatorial amazônica é latifoliada, ou seja, ela vai ter folhas grandes e largas. Ela é perenifolia, ou seja, uma grande biodiversidade, uma floresta heterogênea e bastante densa. Lembrando que os solos dessa região, eles não possuem uma grande fertilidade, são poucos férteis. E aí a gente vai ver que dentro desse domínio, a gente vai ver a questão da mata de terra firme, mata de várzea e mata do gaia e igapó. Vai ser principalmente devido à localização que essa vegetação vai estar em relação ao nível do mar, em relação a essas planícies alagadas, ok? E aí quando a gente fala desse domínio, a gente sabe o tanto que tem sido degradada. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, que estava mostrando que o número de área desmatada nessa região, tanto da floresta, da mata atlântica, como da floresta amazônica, cresceu muito. Devido à questão da pandemia, deixou de ter a fiscalização. E essas empresas passaram principalmente a aproveitar essa brecha e degradar ainda mais. O limite foi acima do que é permitido. E aí a gente como pode ver na imagem. Bom, sobre o domínio de Cerrado, a gente aqui de Bom Jesus fica nessa área de transição, tanto nessa região de Caatinga, como também nessa região do Cerrado. A gente fica bem nessa área de transição. Quando eu falo a respeito desse domínio, ele é chamado de savana do Brasil. E é a segunda formação vegetal mais extensa do país. E atualmente a área mais degradada, principalmente devido à questão da pecuária e da agricultura. É caracterizada pela presença de pequenas árvores e arbustos bastante retorcidos, que são calcifol e raízes profundas. O clima é tropical típico, ou seja, possui uma estação seca e úmida. Nos fundos dos vales aparecem as matas ciliares e os solos são pobres e ácidos. Aí você pergunta, professora, mas por que essa área é tão desmatada e é tão visada para a questão da agricultura? Gente, esse solo pode ser facilmente corrigido devido à tecnologia que nós temos atualmente. Mas devido principalmente não ter, não ser uma floresta densa, é mais fácil para a criação de gado e mais fácil para a agricultura. O aproveitamento econômico do cerrado vem distribuído à vegetação natural sobre toda a expansão agropecuária comercial mecanizada, ou seja, principalmente voltado para o cultivo da soja. E aí a gente vê nessa região que é uma... A gente fala a respeito do cerrado, é uma região que durante determinado período do ano pega fogo naturalmente, assim como a floresta amazônica, como outras florestas, tem esse ciclo de renovo e algumas espécies do cerrado, eles só nascem após esse período de queima natural, ok? Sobre aí do bioma do cerrado, a gente vai ver principalmente que dentro desse bioma, ao redor desse bioma a gente vai ter os demais, caatingas, amazônia, campos, enfim. E a gente pode observar que é basicamente esse o aspecto desse tipo de domínio, desse tipo de bioma, ok? Bom, sobre o domínio da caatinga, região semiárida, região seca, de grande estiagem, de um baixo índice pluviométrico. A gente vai ver que a formação típica do clima semiárida, ele é quente, quente e seca e com chuvas completamente irregulares, é composto por arbustos e plantas xerófilas, ou seja, cacto com folhas e espinhas. E essa vegetação é bem resistente à falta dessa água. Ela é caldo de folhas e carnalbeira, cera que evita a transpiração. Os cios são intermitentes, são o São Francisco, que é o único perene que não seca, os solos são rasos e salinos, ou seja, não tem como essas espécies de árvores aprofundar as suas raízes, esse ecossistema que vem sendo agredido ao sofrer o impacto da irrigação, drenagem, criação de pastos, lastifúdios e de desertificação. Ou seja, a gente pode observar, pessoal, que essa área é uma área de seca, é uma área que não vai possuir tantos recursos hídricos, mas ela é essencial e também ela vem sendo bastante desmatada, agredida, devido principalmente ao aumento do número da população, o aumento populacional, o crescimento das cidades, ok? Bom, quando eu falo a respeito de domínios de mares de morro, eu vou caracterizar principalmente o relevo. Observem aqui o relevo de uma altitude acentuada, composto por essa vegetação. O predomínio de clima tropical de altitude, até mesmo devido à altitude, as chuvas, elas são orográficas, planaltos e serras do Atlântico, morros ondulados e áreas serranas. Ou seja, toda essa questão, essa ondulação e a vegetação que possui essa ondulação vai ser chamada de mares de morro. A vegetação típica é a mata atlântica, bem devastada, os solos são muito suscetíveis à erosão, principalmente se esse solo está exposto, não é uma área coberta. Essa paisagem, ela sofreu grande degradação, é consequência da forte ocupação humana. Além do desmatamento, esse domínio sofre um intenso processo erosivo, relacionado ao acidente de limão úmido, como deslizamentos frequentes e formação de vôs sorocas, que são espécies de grandes buracos, formados pelas chuvas, principalmente em áreas onde há uma grande área descoberta, onde não possui vegetação. E aí você pergunta, professora, por que essa área não sofreu tanto? Gente, os portugueses, quando chegaram, eles ocuparam essa região aqui do litoral. Teve o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, há muitos anos essa área é diretamente degradada. Por isso, a questão principalmente da grande devastação e da erosão nesses locais, ok? Bom, sobre o domínio de pradária, O domínio de pradária vai ser principalmente, ou pradarias, ser nessa região sul, onde é principalmente utilizado para a questão do gado, principalmente o gado preso, produção intensiva. O clima subtropical, relevo de colinas, né? Que é conhecido como coxilhas ou campanha gaúcha, é um domínio de vegetação rasteira, como se fosse basicamente composto por gramas. Os campos estão diretamente relacionados à agropecuária, cereais e criação de gado. E as queimadas, a desertificação e a agropecuária são os principais impactos ambientais que ocorrem nesse ecossistema. Como esse ecossistema é alterado, ele é degradado, principalmente devido ao crescimento urbano, vai fazer com que diversos impactos no ecossistema venham estar alterando e principalmente modificando o habitat animal. Mas o bom desse clima é que ele vai ser utilizado bastante para pasto. Algo ruim é porque o gado, ele tende a estar pisoteando esse solo, fazendo com que esse solo fique achatado, não venha ter a questão da oxigenação, fazendo com que venha se tornar um solo pobre e infértil. Ok? Sobre o domínio das araucárias. Bom, o clima é subtropical, uma grande amplitude térmica, ou seja, a variação é bem alta. Existe o domínio de plano alto meridional com depressões, domínio de araucárias ou pinheiras, que são aducifólias, essas árvores, essas folhas bem grandes, largas. O solo é diversificado, alguns com grande fertilidade natural, que é o solo de terra roxa, proveniente principalmente do derramamento de lavas vulcônicas há milhões e milhões de anos, e outros pobres e ácidos. Calcula-se que apenas 5% da área original dos pinheirais e sejam preservadas. A retirada da madeira para a produção de móveis e papel e jornal e agropecuária são os principais fatores da sua devastação. Pessoal, resta apenas 5% dessa vegetação, principalmente devido à questão da extração, para a utilização, para fazer papel e da indústria moveleira. Bom, sobre essas áreas de transição, que a gente pode ver de cor amarelo, aqui no nosso mapa, que vai ser principalmente essas áreas, são áreas intermediárias, onde vai mudar de um bião para o outro, e essa área aqui, como ela não é bem definida, dá-se o nome de uma área de intermediária. Não posso classificar ela nem como um domínio, nem como outro. São regiões naturais, que às vezes possuem características de dois ou mais domínios morfoclimáticos. Aí, alguns exemplos, a gente tem os manguezais. Esse ecossistema, ele apresenta característica muito especial. Se por um lado não possui grande variedade de vegetais, por outro é considerado um viveiro de animais, graças à grande quantidade de matéria orgânica nele existente. Aí, vivem peixes, crustáceos, aves e invertebrados. Em um dos ecossistemas brasileiros mais devastados e ameaçadores pela intensa urbanização e industrialização, certos bairros da cidade vitorana brasileira foram construídos sob áreas de manguezais. E quando a gente fala a respeito dessas áreas de dunas e praias? Bom, vai ser formado principalmente devido à vegetação de gramíneas, herbácea, desenvolve-se um sol salgado e arenoso. O capim da praia, o capim da areia, são algumas das espécies vegetais desse ecossistema, que também está sendo destruído pelo excessivo crescimento urbano e pelo turismo desordenado. Ou seja, a gente vê que essas duas áreas não possuem características nítidas e típicas, fazendo com que não possa ter, de fato, uma classificação ou um domínio sobre a mesma. Sobre as matas dos cocais, é uma área pessoal que vai abranger o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte e o Tocantins. Também é tida como chamada área de transição entre o ecossistema da Amazônia e da Caatinga, constitui uma formação vegetal secundária, por seu aceituado desmatamento. Nesse ecossistema vai predominar dois tipos de palmeira, muito importante para a economia local. E foi por muito tempo chamado de ouro piauiense, que é o babassu. Gente, do canal, o que o babassu tudo se aproveita? O babassu, a amêndoa, se extrai o óleo. As folhas são usadas para a cobertura de casas. E o palmito como alimento. É um rico artesanato empregado suas fibras para confeccionar esteiras, cestas e bolsas. E da casca do coco pode ser retirado o alcatrão e o acetato. Vocês verem a diversidade e a riqueza dessa espécie. A outra é a carnaúba, cujo produto mais conhecido é a cera. Como tudo dessa palmeira, pode ser aproveitado as folhas, o caule, as fibras. O nordestino denominou de árvore da providência. Devido principalmente às riquezas e à utilidade que cada uma possui. E a última que a gente vai ver, que também é caracterizada numa área de transição, é o Pantanal, que é um complexo ambiental de suma importância, pois compreende uma grande diversidade de fauna e flora. A pecuária e a utilização de enormes monoculturas fazem o despejo de uma grande quantidade de agrotóxicos aos rios. Nesse sentido, a preservação das zonas de transição são consideradas de suma importância para a existência dos domínios morfo-climáticos brasileiros, pois eles estabelecem uma relação direta com a fauna, a flora, a hidrografia, o clima e a morfologia, conservando o equilíbrio dos frágeis sistemas ecológicos. Ou seja, a gente é uma região muito única, muito diversa, mas que infelizmente tem sido degradada devido à ação antrópica. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida está à disposição de vocês e até a próxima aula.